Música Alô você! Bem pessoal, sejam todos bem-vindos aqui no canal do Professor Yamato. Pessoal, esta é a aula de número 2 da nossa playlist de Práticas Gestoras, Recursos Humanos. O tema de hoje é seleção, tá? Como fazer uma boa seleção do seu candidato, como verificar qual é o projeto correto, como verificar se esse camarada vai me ajudar em todo o processo dessa minha empresa. Então, vou tentar fazer um curso aqui bem rápido, uma aula bem rápida e bem dinâmica, de maneira que você consiga entender todo o processo, tá? E não se esqueça, né? Se inscreva no canal, compartilhe os amigos, deixe seu like, isso vai ajudar bastante, tá bom? Então vamos para a aula! Vem comigo! É isso aí, meu povo! Bora, 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 bora para a aula! Hoje é dia da aula número 2! Sim! A aula número 2, que é de Práticas Gestoras, Recursos Humanos, Seleção de Pessoas, tá? Vamos nessa? Então vem comigo, ó! Primeiramente, eu vou passar para você 5, aliás, 6 elementos importantíssimos, tá? Vou deixar minha imagem aqui, referente à seleção de pessoas. Primeiro tópico importante é... Prova de conhecimento geral específica ou de capacidade, ou seja, eu vou receber meu candidato. O que é importante fazer? Uma prova geral, uma prova de português, saber como esse camarada consegue escrever, como essa pessoa tem capacidade para mostrar as suas ideias, seja ela escrita ou falada, e finalmente, uma específica. Por que específico? Eu não sei qual o cargo dele. Vamos lá, qual o cargo? Vamos colocar a situação hipotética aqui. Eu quero pedir aula. Hum, aula de uma matéria, por exemplo, a minha matéria física. Beleza! Onde esse camarada vai trabalhar? Dentro de sala de aula. Então, eu tenho que fazer uma simulação, uma prova específica do que ele tem capacidade em conteúdos de física. Como resolver situações e problemas. Se eu estou falando de um trabalho como supervisor de vendas, é interessante eu fazer uma prova de como fazer com que ele tenha mais capacidade de vender meu produto. Então, a prova vai te ajudar bastante em várias situações. Próximo item é... Teste psicométrico. Ó, olha o detalhe. Feito por um psicólogo. Só pode ser com um psicólogo. Porque o psicométrico não é saber exatamente qual é a emoção desse cara, mas saber o comportamento dele quando ele tiver problemas específicos. Se ele está sob pressão, se ele está calmo. Saber exatamente como é que é o comportamento dele. Então, esse teste, um recorde. Não é feito por qualquer pessoa. Tem que ser um psicólogo, tudo bem? Terceiro tópico é teste de personalidade. Isso aqui já é diferente de teste de psicométrico. Teste de personalidade, eu posso muito bem utilizar como um teste comum de internet. Isso aqui não há necessidade nem acompanhamento de um psicólogo. Eu vou verificar como ele se comporta em uma venda, como ele se comporta em um ambiente da sala de aula, por exemplo. Como ele se comporta com pessoas ou com máquinas. Isso aí é interessante saber se é uma pessoa que tem mais carismática, se ela tem um bom comportamento com relação a se ele é mais alegre, se ele é mais triste, se ele é mais depressivo. Esses detalhes é de personalidade dele. Já o psicométrico é colocar ele em um ambiente difícil, um ambiente de problema, para ver qual vai ser a sua característica. Já o item de número 4 é referente a teste de simulação ou dramatização. Uma coisa muito semelhante a que nós fizemos anteriormente. Se eu quero o camarada dando aula, eu não só vou fazer um teste para saber a capacidade dele responder as atividades. Mas também fazer uma simulação, vou colocar em uma sala de aula, ver qual é o comportamento dele, ver se os meus alunos gostam do tipo de comportamento dele e fazer essa dramatização. Agora, colocar ele em sala de aula de primeira, eu posso ter um grande problema, onde será que eu vou ter pontos negativos em uma pessoa que está chegando nessa empresa? Então, faça um teste mesmo simulado, ou seja, coloque dentro da sala alguns coordenadores, alguns outros professores, para assistir a aula desse indivíduo e ver qual é o comportamento dele. Com situações problemáticas do tipo, um aluno que pede o tempo todo para ir à banheira, ou um aluno que fica jogando bolinha de papel, um que chora, qual é a capacidade dele de resolver este problema? A quinta opção é, seja introduzida ao grupo no qual for a parte. Então, vamos fazer uma situação de rápido teste, colocando ele dentro da empresa e verificando o seu comportamento e como ele vai trazer benefícios para essa empresa. Na seleção de pessoas, o que é mais importante? O mais importante é o processo dentro do programa de recrutamento, que consiste em comparar os candidatos. Se eu tiver mais de 10 candidatos, isso é bom, ou seja, posso ver qual tem o melhor perfil para este meu cargo. Focando sempre em que? Em encontrar o que é melhor se assemelha à necessidade desse cargo. Eu não vou ter qualquer pessoa, eu tenho que ter uma pessoa bem qualificada. Nessas condições, você tem que selecionar, ou seja, tem que ter uma forma de trazer esse cara de forma de uma magnitude boa e trazer exatamente quem? Quem, de fato, é o melhor para a minha empresa. Então, nestas condições, vamos ter um funil. Um funil de seção. Este funil... Deixa eu ficar bem aqui. Este funil é composto por seis etapas, que na verdade você pode dividir em apenas duas. Mas a gente vai... Vou separar de pouquinho em pouquinho aqui em seis partes, tá? Primeira parte é a seguinte. Analisar. Ou seja, eu vou receber currículos em papel. Então, vamos analisar cada um desses currículos, comparar cada um desses currículos, e finalmente separar esses currículos para ver qual se enquadra no cargo do qual eu estou selecionando essa pessoa. Em seguida, vamos fazer uma entrevista. Nesta entrevista, eu vou, além de conversar bastante com esse candidato, eu tenho que testá-lo. Testar em várias situações. E ao final, se tudo der certo, contratar aquele que realmente tem capacidade para participar desse processo. Isso é um funil de pessoas, tá bom? Analisar, comparar, separar, entrevista, testar e contratar. Observe que eu coloquei as três primeiras, como analisar, comparar e separar, em tom azul, que é exatamente o momento que eu não vou ter um contato direto com o meu candidato. Já essas partes laranjas aqui, sim, essas partes, são para descobrir a característica dele pessoal. Quando a gente fala de funil de pessoas, então, a primeira etapa é análise de currículo. Então, vamos analisar esse currículo. Então, eu vou comparar, ler cada um dos currículos, verificar o que há na descrição de cada cargo e separar de acordo com o requisito que eu tenho necessidade. Exemplo, eu quero contratar somente pessoas acima de 30 anos que sejam, que tenham curso superior, que, além disso, morem perto da minha residência, desculpa, perto da empresa, e que também já tenham trabalhado em um ambiente semelhante. Pronto, quatro perguntas simples. Dessas quatro perguntas, eu vou separar os currículos. E aí, eu vou ter um bolo de candidatos. Então, eu vou analisar esse currículo. Próxima etapa seria a questão de entrevista. E a entrevista, a entrevista sim, eu vou ter que dividir em pelo menos aqui seis etapas. Primeira coisa que você vai fazer na entrevista. Você já comparou, já tem esses candidatos certos para esse cargo. Beleza. Um, o entrevistador jamais deve fazer perguntas com as seguintes respostas. Sim, não e talvez. Por quê? Porque com essas respostas, o que você consegue descobrir como esse candidato se comporta? Não tem necessidade. Então, faça perguntas do qual ele tem necessidade de formular uma nova, um novo texto. Próxima etapa da entrevista. Próxima dica. Pesquise e estude técnicas de conversação. É sempre bom você saber conversar com as pessoas. É sempre bom você testar nesse momento. Então, você pode, de fato, trazer um momento de instabilidade desse candidato para você ver qual é a sua capacidade nessa instabilidade. Terceiro ponto é evite perguntas que você já sabe a resposta. Lógico. Qual a necessidade de eu fazer uma pergunta da qual você é a resposta? Exemplo. Eu... Meus candidatos têm que ter acima de 30 anos. Aí eu pergunto. Qual a sua idade? Eu escrevi isso no currículo. 30 anos. Ah, legal. Você é casado? Sim. Ó, mais um erro. Sim. Mas eu já fiz essa pergunta. Ele já estava escrito essa pergunta lá no currículo, no qual eu li. O que o meu candidato pode pensar? Pode pensar de que eu não li o seu currículo. Que eu não analisei o seu currículo. Então, vamos pensar esse detalhe. Bom, quarta pergunta. Quarta dica. Quarta dica é... Qualificação é observada no currículo. Ou seja, eu já sei que este candidato já tem a qualificação de ensino superior. Eu já li o currículo. Então, por que eu vou perguntar a respeito da sua qualificação? A não ser que eu pergunte o que essa qualificação trouxe de positivo nos últimos empregos dele. O que ele fez para a empresa anterior? Cinco. Na entrevista, se observa o comportamento. Ou seja, mais uma vez, o comportamento do seu candidato. Ele ficou muito nervoso, ele ficou triste, ficou chateado. O que aconteceu? Tem que saber. E, na entrevista, analise a moral e a ética. Sim, moral e a ética desse camarada. Você ficar preso, preso, completamente preso a situações do tipo. Ele tem ensino superior, isso é bom. Tem especialização, ok. Mas, como é que é o comportamento dele, quando ele estiver trabalhando lá? Como ele vai ficar nessa atividade dele? Temos que encontrar um ponto onde eu vou comparar a sua moral e a sua ética em situações de prazer e situações de desconforto. Isso tem que correr bem na entrevista, tá bom? Bom, aí você deve estar fazendo uma pergunta aí. O que devo perguntar, então, nessa entrevista? O que eu vou perguntar? Então, eu vou para uma sequência aqui de boas perguntas, para você analisar todos esses pequenos detalhes. Pronto. Qual a sequência de perguntas e quais são as perguntas certas? É esse momento que você vai chegar, sentar, só você e ser entrevistado, conversar com ele. Lembre-se, tenha uma boa postura, fale com uma boa dicção e se organize bem para poder ter um momento em que o seu candidato se importe em trabalhar com você. E veja, realmente esse camarada tem capacidade para analisar as pessoas. Então, deve ser uma empresa boa. Vamos lá. Primeira pergunta que você vai fazer. Pergunte sobre o histórico profissional do candidato. O que ele aprendeu nos últimos empregos? E, além de saber o que ele aprendeu, o que ele fez de positivo para aquela empresa? O que ele fez de negativo? Qual o motivo dele ter saído? O que aconteceu? São perguntas que trazem uma resposta que seja diferente sim, não e talvez. E, consequentemente, vai ser respostas que você vai ter capacidade de analisar o comportamento deste candidato. Dica número 2. Quais são os seus conhecimentos e habilidades específicas? O que você tem de tão especial que eu devo te contratar? Agora, perguntar. O que você tem de tão especial que eu devo te contratar? Pode ficar uma situação muito... Indelicada. Então, vamos lá. A minha habilidade... O meu cargo é para professor no ensino médio. Então, além de saber o seu conhecimento, como você repassa para o seu aluno algumas coisas referentes à didática. O que eu devo fazer na minha didática? Como passar o conteúdo de forma correta, que meu aluno não fique nervoso e sem graça? O que eu devo fazer? Esse é um ponto interessante de pergunta sobre as habilidades específicas. Terceiro item. Como é sua vida social e familiar? Como você se comporta com relação à sua família, à sua vida social? Você é uma pessoa que... Por exemplo, um fundo fundo... Todo entrevistador, na hora que chega esse momento, ele quer saber o seguinte. Você fuma? Você bebe? Você usa drogas? Só que você não vai ter coragem de fazer essa pergunta, né, meu povo? Você vai ter problemas. Então, o que é interessante? Como é sua vida social? Você costuma sair bastante? Você costuma ter muitos amigos? Como é seu comportamento fora do ambiente de trabalho? E tente ser rápido. Não demore muito nesse espaço. Se tenha a habilidade de fazer essa pergunta, conseguir a sua resposta rápida. Ou faça um jogo. Você está numa festa. Uma festa muito boa. O que é de melhor nessa festa? Pergunte. O que você gostaria de fazer nessa festa? Quem você gostaria de escutar? Que tipo de música? Quem você gostaria que esteja convidado para essa festa? E aí você vai conseguir algumas respostas. Onde você vai conseguir, de fato, o que você quer saber. Por que eu estou dizendo esses detalhes, pessoal? É chato, né? Mas olha só. Infelizmente, uma pessoa que bebe, fuma, tem uma vida social muito instável. Consequentemente, ele vai ter um comportamento instável no ambiente de trabalho. Será que eu posso confiar que toda segunda-feira ele vai ter dificuldade de aparecer na escola, para trabalhar, com o cargo do emprego? Então, é umas coisas que a gente vai conversar e descobrir, tá? Vamos para a quarta dica? Na quarta dica, quais são os seus hobbies e interesses? O que você gosta de fazer, Aibene? O que você gosta de fazer nas horas vagas? Tente não dar exemplo. Tente fazer com que o seu candidato responda para você. Não dê exemplo para ele não se sentir seguro de falar e repetir exatamente este ponto. Ou seja, deixa ele falar à vontade. Eu gosto de fazer leitura. Bom, legal. Leitura é bom. Você gosta de ler livros? Sim? Qual o último livro que você leu? Pergunte. Como foi esse livro? Quantas páginas? Quem é o autor? Qualquer pessoa que leia um livro, sabe de que resposta é como essa. Ah, eu gosto de tricotar. Que bom. Qual foi a última vez que você tricotou? Olha, eu gosto de... Como esse camaradinho aqui, estava indo aqui, lá de cá. Ele está fazendo nada mais, nada menos do que algumas engenhocas de robótica em eletrônico. O que você fez? Montou o quê? Usou programação? Fez tudo de forma básica? Ou seja, sem necessidade de inteligência artificial? Como é que foi? Tem pequenos detalhes que você vai encontrando o hobby da própria pessoa. Entendeu? Seja um esporte, cultura, fazer. Interessante saber isso aí. Quinto passo. Quais são as suas aptidões e atitudes em momentos específicos? Aptidões. Ou seja, você, quando tem uma situação de risco, você se esconde? Você fica sem interesse de realizar algo, de fazer alguma coisa? Ou simplesmente você é daquelas pessoas que recebem uma informação e dessa informação consegue encontrar soluções? Quais são as suas aptidões em atitudes em momentos específicos? Então, vamos falar, em momentos específicos. Você está preso, preso não, preso não, preso não. Mas, Ivan, se você ficou perdido em uma mata fechada, o que fazer? O que procurar a primeira? No momento de desespero da pessoa. Outra pergunta interessante, e essa, eu vi um filme muito bom, que foi Os Estagiários. Onde eles vão fazer uma... vão tentar estagiar na Google. Um filme muito bom, viu? Vale a pena assistir. Muito engraçado, bem dinâmico e com boas respostas. A pergunta principal da entrevista foi, se você fosse minúsculo ao ponto do tamanho de uma formiga e caísse dentro do liquidificador, e esse liquidificador estivesse ligado, o que você faria para poder sair do liquidificador? Cara, teve várias respostas interessantes. Dessas respostas, você pode conseguir exatamente o quê? Uma aptidão específica desse camarada. Viaja, tenta viajar. Vai ser legal. Sexto. O sexto é, o que é, o que é, como você, na verdade está escrito errado, né? Como você pode contribuir para essa empresa? O que e como você pode contribuir para essa empresa? Bom, estou te trazendo aqui. O que você pode trazer de melhor para essa empresa? Aí é aquele momento, que se você perguntar quais são as suas qualidades e seus defeitos, muita gente vai falar, ah, minha qualidade, é... Aí tenta falar sempre melhor. Eu sou honesto, eu consigo fazer as coisas, eu sou... Aí na hora de, quais são os seus defeitos? Primeira coisa que a gente vai falar, eu sou muito exigente. Será que você contribuiu para essa empresa? Se a empresa melhorou, enquanto você estava lá, essa empresa piorou, o que que teve de positivo nessa empresa? E, finalmente... Finalmente... Como você pretende estar nos próximos cinco anos? Reflita. Dê um tempo para ele. Como você pretende estar nos próximos cinco anos? Deixe-me refletir qual seria a resposta melhor. Você vai estar nessa empresa? Você vai estar fora dessa empresa? Você estará trabalhando ainda nessa empresa no mesmo carro que você entrou? O que você pretende? Você tem que descobrir isso. Tudo bem. Então vamos lá para as vantagens e desvantagens de uma seleção? Vem comigo. Vantagens da entrevista. Um, permite o contato pessoal. É importantíssimo ter o contato pessoal. Além de você ter o contato pessoal, você pode fazer isso até online. Sim. Vai que esse candidato mora em outro estado e pretende, a momento que for contratado, modificar a sua residência. É, pode acontecer isso. Dessa forma, tenha contato pessoal com ele, mesmo que esteja online. Dois, é uma interação direta com o candidato. Ou seja, você está tendo uma interação direta. Três, focaliza o candidato como uma pessoa. Você vai focalizar como uma pessoa. Você não vai ver somente aquele número que ele é, mas sim como uma pessoa em si. E, finalmente, número quatro. Permite avaliar o comportamento. Avaliar o comportamento. Lembra que a gente tem que descobrir qual é, deste camarada, a sua ética e moral. Claro, isso é importante. E aí, vamos para as desvantagens da entrevista. Primeira desvantagem. Ela pode se tornar subjetiva. E aí, eu posso não contratar a melhor pessoa, quando ela é mal feita. Posso deixar o candidato tenso e, consequentemente, não ter o melhor desempenho dele. E não contratar quem é de melhor naquele momento. Terceiro. É difícil comparar se houve muitos candidatos. Sim. Imagina você ter entrevista, entrevistar sem candidatos. Sem muito. Vai demandar muito tempo. Você vai ter dificuldade disso. Então, é um ponto negativo. Quatro. Exige um grande treinamento do entrevistador. O entrevistador tem que estar hábito. Tem que ter capacidade. Tem que saber conversar com as pessoas. Se o entrevistador não tem essa capacidade, pode trazer coisas positivas. E, finalmente, o item cinco. Exige do entrevistador um conhecimento de todos os cargos. E, conhecendo todos os cargos, esse cara é muito bom. Então, ele, antes de fazer essa entrevista, ele precisa estudar todos os detalhes desse cargo. Tudo bem? Bom, espero de coração que você tenha gostado. Espero de coração que você tenha aprendido bastante coisa. Fico muito agradecido por você ter ficado aqui até o final. Deixe seu like. Compartilhe os amigos. E lembre-se. Teremos a aula três. Essa playlist são de quatro capítulos. Tudo bem? Um grande abraço a todos. Fique com Deus. Até a próxima. Tchau. Tchau.